U U A A Vei 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 V Não pode ver o Guida CEO Que ela joga na rua Pode ver o Guida CEO Que ela joga na rua Pra pra trás ela joga o cu Pra frente jogar chosuru Tupon, 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 tupon Tupon, 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 tupon Tupon, tupon, tupon Tupon, 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 tupon Frente jogar chosuru Frente jogar chosuru Hoje nós te arrasta e te come E amanhã vai te esquecer Nós tá com o pau e tchau Nós tá com o pau e tchau, bebê Nós tá com o pau e tchau Nós tá com o pau e tchau, bebê 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 Tá vagabundo, vem, vem, cachorro Pode ver o Guida se o que ela joga na rua Pode ver o Guida se o que ela joga na rua Pra trás ela joga o cu, pra frente joga xoxu Hoje nós te arrasta e te come, e amanhã vai te esquecer Nós tá com o pau e tchau, nós tá com o pau e tchau bebê Nós tá com o pau e tchau E aí DJ Guida E aí, DJ Guida Zé, ó Tá vagabundo mesmo, hein, cachorro